Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Rodrigo do canal Viajante no Mundo E hoje eu e o Cris chegamos aqui no Salinas em Maragogi, um dos resorts ou inclusives mais famosos do Brasil Como eu disse, ele fica aqui em Maragogi, a gente vai ficar alguns dias por aqui Estamos super animados, a estrutura do resort é excelente e eu vou mostrar tudo para vocês Então já não esqueçam aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal e vamos lá! E ali ao lado é a rodovia principal, aqui é a entrada E esse aqui é a entrada, foi por onde a gente fez o check-in ontem Aí seguindo aqui para o lado esquerdo tem o restaurante principal, onde a gente almoça, toma café da manhã Tem aqui essa cafeteria também, essa área de descanso A estrutura aqui é muito grande Aqui tem uma lojinha também Agora está fechada, agora são mais ou menos nove da manhã Está na hora do café da manhã E bem aqui em frente ao restaurante tem duas das dez piscinas total que tem no parque Aqui as piscinas são aquecidas Se bem que ontem a gente tomou banho lá nas outras e a água estava super morninha Não é aquecida lá, mas estava muito gostosa Então dá para vir o ano todo porque acho que a água é sempre boa Troquei de camisa, que aquela preta estava dando muito calor, o sol já está bem forte E o sistema de alimentação aqui do Salinas é o all inclusive Ou seja, todas as bebidas, todas as comidas incluídas Café da manhã, café da tarde, almoço, jantar Tem a ceia da madrugada também Enfim, é a experiência aí completa para a gente não passar perrengue nenhum Para não se estressar com nada Apenas curtir e relaxar Ali estão as duas piscinas que eu mostrei Para cá são todos quartos Mais quartos, suítes para lá também São 344 no total Aqui tem um clubinho, recreação para as crianças Aqui tem um espaço Teams também Sala de jogos que abre a partir das 10 da manhã até as 22 horas Mas eles estão limpando ali, depois eu mostro Ele deixou eu mostrar aqui um pouquinho Aqui a sala de jogos Tem vários brinquedos, games também aqui Aqui também tem tirolesa Agora que eu estou vendo, nem tinha visto ainda Esse paga a parte, a tirolesa Os valores estão aqui, R$50 Arvorismo R$50 Combo R$80 Foto e vídeo R$40 E seguindo para cá Tem a praia, as oito piscinas Tem duas passarelas que cruzam aqui o Mangue para acessar essa área Na verdade não são passarelas, são pontes Tem essa aqui e aquela outra lá Aquela lá é mais próxima do nosso quarto Dá para ver como a estrutura aqui do hotel é enorme Ontem à noite a gente deu uma volta para conhecer E ficou surpreso assim com o tamanho aqui do Salinas Ó, e seguindo para cá tem uma quadra, ali tem outra quadra Ali do lado é o teatro, onde a gente assistiu ontem o show E para cá é as áreas das piscinas Ó, aqui marca a tábua das marés E aqui é a área das piscinas, tobogãs É bem grande Muito legal Deixa eu procurar o Cris Ele veio para cá já antes A gente fica até perdido aqui com um monte de piscina E mais para lá é a praia, depois eu vou mostrar Ontem quando a gente chegou choveu um pouco Mas hoje o dia, ó, tá perfeito Muito calor Ali tem o bar da piscina Já pegamos alguns drinks ontem Depois eu vou mostrar também Achei O rapaz E aí, a água tá boa? Tá na aguinha? E o legal aqui do bar é que a gente mesmo se serve ali Com o chope Os espumantes Vinhos Bem self-service mesmo A única coisa que eles fazem pra gente São os drinks Que são esses drinks aqui Tem os exclusivos aqui do Salinas Que são uma delícia Eu experimentei alguns ontem Os clássicos, né? Drinks sem álcool também E o shopping Esse aqui é o Voltou de volta, né? Gin, xarope de maçã verde Subo de limão Vinho branco E espuma de gengibre Obrigado, moça E aqui na área da piscina Sempre tem petiscos Olha que delícia Camarão Bastante coisa E esse aqui é o bar com petiscos Que fica na frente da praia Agora a gente tá indo ali na praia Tem diversos desses bangalôs espalhados Aqui na praia também O hotel tem toda a estrutura Com cadeira Guarda-sol É uma delícia Aqui tem um carrinho também, ó Que dá pra se servir com uns drinks aqui Olá, tudo bem? E a temperatura da água tá muito boa Já tomamos alguns banhos Ficamos na praia e no mar Um tempão Tá bem morninha Caminhamos até lá também A maré tá deixando Umas áreas com areia Bem gostoso E olha o lagarto tamanho Do lagarto que a gente viu aqui E já deixa eu mostrar aqui A nossa suíte O nosso quarto Pra cá é a pia O banheiro Aí tem a cama aqui Bem grande A suíte é super confortável Eles deixaram pra gente Espumante Chocolate Brigadeiro Muito queridos Obrigado aí Salinas E o quarto é todo comandado Pela Alexa Deixa eu mostrar pra vocês Alexa, desliga a luz do quarto Tudo bem Muito legal Adorei isso aqui Tem aqui também A sacada Deixa eu mostrar Que dá aqui Pro rio Pro mangue Uma área bem tranquila Pra relaxar Descansar Bastante verde E final de tarde Por aqui Tá rolando show Ao vivo lá Vou descer aqui No tobogã Vamos lá no tobogã Cris Eu amo essa música Olha esse final de tarde Que lindo E agora a gente está vindo jantar aqui no restaurante nordestino Que é um dos dois restaurantes temáticos que tem aqui E a gente chegou aqui no restaurante Mandacaru Decoração bem legal Nossa mesa Essa aqui Chegou aqui os nossos pratos Os aperitivos Que que veio pra ti Cris Tapioca Tadinho de tapioca Hum O meu veio carpaccio de coalho Tô lendo aqui a colinha do lado E eu tô bebendo um espumante E eles vieram oferecer também uma batidinha de coco Tá uma delícia Tu pegou de coco também, Cris? Peguei de coco também Tá muito boa A gastronomia aqui do Salinas é sensacional A gente tá adorando E de sobremesa Eu pedi um petit gâteau de queijo com alho Com calda de goiabada e sorvete de doce de leite E a gente acabou de jantar e no restaurante Mandacaru Bem aqui ao lado tem o teatro Hoje vai ter uma peça chamada Qual é, Cris? Cordel Encantado O local também é bem grande Mas não sei se a gente vai assistir Que a gente tá com preguiça, né? Tá com sono Vamos sim Vamos? Ah, vamos mudar as ideias? Mudar as ideias Mudar as portas do meu rei estado Cantos e louvas Vamos em voar Bom dia, pessoal! Hoje a gente tá indo tomar café Num outro restaurante Que fica bem próximo da praia E hoje vamos fazer um passeio de catamarã Também que é disponível Aqui do Salinas Essa aqui é a segunda ponte Que eu tinha falado A que eu passei antes No início do vídeo Aquela lá Que é o Mangue Cris tá lá na frente Agora são oito da manhã Já tá bem quente novamente Bastante sol Aqui tem um outro campo De vôlei Aqui mais apartamentos E ali são as áreas da piscina Que eu mostrei ontem Que tem acesso pelo outro lado E por aqui também Aqui é uma das piscinas Dá pra passar ali por baixo Tem um rapaz passando ali Olha que legal As piscinas, se eu não me engano Abrem a partir das oito da manhã Aqui são os apartamentos Ali já tá praia novamente Já botei o chapéu Porque tá muito quente Pra proteger um pouco E a gente vai tomar café No restaurante Mandacaru Que foi onde a gente jantou Na primeira noite Ó, café da manhã Das oito às onze horas Deixa eu mostrar um pouquinho Aqui do que que tem Hum, bastante coisa saborosa Essa banana da terra Quero-soalho e bananinha Então tem dois cafés da manhã Esse e o do restaurante principal E aqui na mesa Também tem o cardápio Se quiser fazer algum pedido A la carte Capiocas Cuscuz Omelete Bastante opção Que legal o mel Nunca tinha visto assim E aqui ficam os sucos Suco de abacaxi Detox refrescante Suco de goiaba Suco natural E água de coco Acho que vou pegar um Detox refrescante Bom Aqui tem Nutella Esse grandão aqui Que é famoso E aqui os cafés Leites Peguei algumas frutas Acabei de pedir uma tapioca De queijo com presunto E tu, Cris? Peguei um queijo com alho Ah, é verdade Eu peguei também E o abaná da terra Fruta Suto de café Esperando a tapioca de lampião E já tomamos nosso café da manhã Agora a gente está indo fazer Um passeio de catamarã Que parte aqui mesmo Do Salinas Ele passa pelas Principais praias Aqui da região Vai até Antunes Que é a mais famosa Esse é o catamarã Onde a gente vai fazer os passeios Agora são dez e meia da manhã Estamos em um grupo Sei lá De umas doze Quinze pessoas Aqui onde a gente está passando Era o caminho de Moisés Só que agora não está se formando Porque a maré está alta E o catamarã parou aqui Na praia de Antunes Para a gente tomar um banho A água está deliciosa Bem transparente Temperatura bem morninha E aí, Cris, a água é boa? Muito boa Muito quentinha Boa, uma delícia, né? A gente ficou meia hora aqui Agora a gente vai voltar para o catamarã E vamos parar em outra praia Mais pra frente E a gente chegou aqui Na segunda parada Para mergulho Nessa região aqui Que é a Praia do Xarel É uma área mais rasa Tem bastante aí Barco Catamarã A cor da água também É muito transparente Bem bonita Tchau 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 E a gente acabou de voltar Do passeio de catamarã Viemos aqui no quarto Descansar um pouquinho Antes de ir para o spa A gente vai fazer um spa hoje também Mas falando sobre o catamarã O passeio foi delicioso Foi cerca de três horas Mais ou menos A gente foi até a praia de Antunes Que é linda O litoral aqui é alagoano, né? As praias daqui são muito bonitas Então vale bastante o passeio Eu recomendo Deixa eu mostrar um pouquinho Agora do almoço Aqui no restaurante principal Aqui são os queijos Cris está ali servindo E as saladas Aqui é a estação das massas Sempre tem alguma coisa diferente aqui Ontem era mexicana Agora já é duas da tarde A gente acabou de chegar Do passeio do catamarã E o nosso quarto Fica nessa ala nova Que foi inaugurada recentemente Nosso quarto é o 829 Tem essa antissala aqui No nosso bloco No nosso andar Lá embaixo tem outra Esse aqui é o nosso quarto 829 E chegamos novamente Aqui no nosso quarto Vamos descansar um pouquinho Antes de voltar lá para a piscina E aqui na tela da TV Sempre aparece O programa de fidelidade Da Amarante E a Amarante É a empresa que administra Aqui o Salinas Maragogi Eles administram também O Salinas Maceió E o Japaratinga E tem esse programa de fidelidade Muito legal Chamado Tô de Volta Que acumula diárias E oferece benefícios exclusivos Para se hospedar Em todos os resorts do grupo Vale bastante a pena Entrem ali no QR Code E deem uma olhada E é aqui Nessa suíte Que a gente adorou Que eu termino O vídeo de hoje A gente adorou se hospedar Aqui no Salinas Maragogi Superou As nossas expectativas Eu já estava com a expectativa alta Mas chegando aqui Foi melhor ainda O hotel O resort É enorme Tem muita piscina Tem a praia em frente Que deu para tomar bastante banho de mar Curtir, relaxar A gastronomia daqui É excelente As bebidas também São de ótima qualidade Como vocês devem ter visto No vídeo Espero que vocês tenham gostado Tentei mostrar Da melhor forma possível Deixe nos comentários O que vocês acharam Se tiverem alguma dúvida Também Não deixem aí de me escrever Que eu vou adorar Responder Se gostaram Curtam o vídeo Vejo vocês no próximo Tchau 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 Tchau